Esse tempo atrás, uma mãe me perguntou assim, Camila, você acha que o celular é bom ou ruim? Daí eu falei pra ela assim, depende, porque o celular não pensa, o celular não fala, o celular não tem vontade própria e quem o manuseia somos nós. Então, o que que acontece? Muitas vezes, o celular se tornou uma ferramenta que facilita os pais. Então, por exemplo, a mãe não quer ter trabalho, então ela vai lá, coloca um videozinho pro filho assistir, ponto. Ela silencia essa criança, presa a esse videozinho que acaba sendo interessante pra ela. É mais fácil do que, por exemplo, essa mãe ter que tirar um tempo pra sentar no chão e estimular essa criança a brincar, a pegar um jogo e sentar com essa criança aí e ensinar os jogos, né? Eu tenho quatro filhos, Maria. Quatro. Quatro. Eu tenho dois e já achei que eu tive bastante, Camila. Tenho quatro, né? E assim, nesse tempo de pandemia, nós nos reinventamos em algumas coisas muito bacanas, assim. Então, por exemplo, jogos de tabuleiro, bingo, né? Assim, fazer muita coisa, assim, piquenique, né? Em lugares que pode, que o Morama tem um lago, então, piquenique. Então, assim, eram coisas que nós fazíamos com menos frequência, mas que começou a... Nós aumentamos a frequência. E o quanto isso é divertido, porque, assim, as crianças gostam disso, né? Então, assim, de andar de bicicleta, em frente de casa, de ir resgatando. Sabe aquelas coisas que nós fazíamos quando criança, né? Então, tudo isso é estímulo, tudo isso desenvolve, tudo isso faz com que a criança se envolva, com que o adolescente se envolva, né? Então, o quanto tudo isso se faz necessário para a vivência familiar, para que a família possa estar tendo esses processos evolutivos. Mas, assim, tem algumas coisas que, às vezes, nós não queremos ter trabalho, sabe? E eu acho que nós vamos perdendo tempo por não querer ter trabalho. Então, isso fica um recado bem dado, né? Para as famílias que estão nos ouvindo, com relação ao lazer, com relação às brincadeiras, resgate das brincadeiras, dos brinquedos. Porque, assim, todo ser humano precisa disso. Todos nós precisamos de momentos lúdicos para poder a gente realmente, o nosso pensamento fluir em outras coisas. E o que está acontecendo hoje, você deixou isso bem claro, Camila e eu, falei, a respeito do celular. O celular, ele é uma ferramenta muito boa, quando mediada por pessoas mais adultas que saibam interagir. Mas o celular tem sido uma ferramenta de cala-boca. Quer dizer, eu preciso fazer minha atividade? Ah, eu não tenho tempo. Então, eu dou para que ele possa ficar quieto. E, realmente, ele fica. A gente sabe, principalmente, a criança autista. Ele vai ficar quietinho. Ele não vai se desorganizar. Ele não vai correr de um lado para outro. Então, o celular tem sido assim. Eu não sei o que fazer, então toma o celular. Então, é uma ferramenta básica para isso. Só que, com isso, nós estamos piorando essa criança. Um comportamento que, naquele momento, estava alterado. Eu calei com o celular. Com isso, piorou a situação. Porque, quando ele voltar, ele volta com mais intensidade. Música Música Legenda Adriana Zanotto